Presidida pelo deputado federal Luiz Pitman, a intenção da frente parlamentar é definir junto aos poderes executivo e judiciário ações que aperfeiçoem o controle dos recursos governamentais, levando em conta a opinião pública É um marco histórico para o parlamento, junto com o executivo, junto com o judiciário nós iniciamos uma caminhada para as verdadeiras reformas que são necessárias na gestão pública desse país Nós teremos, a partir de agora, 11 coordenadorias setoriais que irão contribuir juntos com as discussões que já ocorreram no executivo que já ocorreram no judiciário e vamos levar ao cidadão, aquele que é o contribuinte, que paga os seus impostos melhores momentos na prestação de serviço do país A frente terá um representante em cada estado, que ficará responsável por ampliar e aprimorar a participação da sociedade nos debates Mato Grosso será representado pelo deputado federal, Wellington Fagundes A necessidade de a gente estar buscando aperfeiçoamento da gestão pública é fundamental Porque no Brasil fala-se muito da necessidade de recursos Mas esse não é o maior problema O maior problema é o desperdício do recurso público Por exemplo, qualquer área que você for falar Na saúde, nós temos recurso constitucional Um volume de recurso muito grande Mas sempre é pouco Porque a gestão, às vezes, é falha O recurso não chega na ponta O recurso, às vezes, é desviado O recurso, às vezes, é mal aplicado E tudo isso faz com que o recurso nunca seja o suficiente Então nós temos que buscar caminhos de profissionalizar cada vez mais a gestão pública O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Age Fez questão de ressaltar que uma gestão pública eficiente está ligada ao combate à corrupção Prioritário é, mais que tudo, a aprovação da PEC dos recursos A proposta de emenda constitucional que retira o efeito suspensivo Dos recursos ao STJ e ao Supremo Respectivamente, o recurso especial e extraordinário Por quê? Porque isso permitiria o recolhimento à prisão Daqueles que fossem condenados em segundo grau Em segunda instância Pelos crimes contra a administração pública Seria o passo mais importante A contribuição, se nós pudermos considerar Contribuições isoladas Essa seria isoladamente a melhor contribuição para o fim da impunidade